Quando falamos do Rodei Cavalos do Cundiano, falamos sim do Zé do Prato, o maior fenômeno da narração desse esporte. Quando falamos do Rodei Cavalos do Cundiano, falamos de uma caminhada que eu provoco. Bem antes de você trazer o Rodeio em Touros para o Brasil, falamos da essência do Rodeio Brasileiro. É você e o tempo agora, Mercado Senhores. Abriu a porteira, começou a final, é no Fuliel, vai Fiori, Fuliel, 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 é a troca, homem da piedade. Olha meus amigos, esse animal é um atleta, o Bull te derruba, ele não derrubou. O Éder Fiori fala, bem sumido, filho de uma égua, como é que você fez isso comigo? Eu acho que ele foi tão rápido, que eu acho que nem nós pegamos. Vamos ver se pegou da outra câmera de trás. Daí, ó, Fulião continua invicto. Parabéns, Éder Fiori, parabéns, Luizão da Varda Piedade. Na segunda apresentação, não deu tempo da largada. Parabéns, é Pai, Senhor, Fuliel. É Pai, Senhor, Fuliel, a tropa do Tito Cardoso na disputa final. Hoje o meu telefone todo tem. Abriu a porteira, vai embora o peixinho. É da Pai, Senhor, é da Pai, Senhor, é da Pai, Senhor. É o Caipira, mas é o Caipira do Tito Cardoso. E a final de Colorado prova porque é o melhor roteiro cutiã do país. Uma festa com 45 anos de tradição, trazendo os melhores tropeiros. Está aí um dos melhores animais, o Paísão Caipira, ele tinha contas a acertar. Linton, 97 de Sousa, uma fama no Tuquinha. Justiceira, tropa WR, do Arasping e Horsting no horizonte. Vai e fez a Tuquinha. Tuquinha, nada de graça, nada é de coração. Vai Tuquinha, justiceira da WR. Abriu a porteira, vai embora Tuquinha, leva mais justiceira. É máquina de pulo, desfilando na grande final. Traz pra cima, nunca. Uns oito segundos, vai pegar, pode, pode, pega. Qual é a experiência? Qual é a cadência e habilidade? Do mega profissional, Newton Donis, 13 de Sousa, o Tuquinha. Justiceira da WR. Rapaz, olha o replay. O Tuquinha, geralmente, ele é mais comedido, ele não é de vibrar muito. Mas depois dessa montada, olha como ela bate, puxa ele. Aquele movimento de perna, gente, devagar. É pra ver, dar o pulo dela. E aqueles movimentos, traz ele pra trás do Gutiano. E ela está ali com toda a força, jogando ele pra frente. Olha onde ele cresce, a espora, correndo. Ali ele já falou, ganhei do C. Uma égua de excelência e deu um campeão aqui no Barretal. Tuquinha do Céu, você foi gigante. Quero agradecer um homem aí, que a gente respeita como pai. Seu Dair, eu vou lá dar um abraço nele. Ele, eu liguei pra ele. Em 92, ele não me conhecia. Ele falou pra mim, a sua conversa eu gostei. Pode vir. Eu vim, ganhei o Rodei, graças a Deus. As portas se abriram? Abriram e Deus é maravilhoso. Agradecer essa comissão, que os meninos tudo aí, ó. Darzi, tudo esse menino, eu vi crescer. Vem aqui, sempre me respeitou. É uma benção o Rodei desse. Aqui é o meu Rodeiro do Brasil, do Gutiano. Não adianta. Valeu, Tuquinha, por amém, estou. Olha a Joca. O que chegou nessa jeito? Amor, dado o muro por dia. José Reis, Antônio, filho de Aparecida, do Tabuado, no Mato Grosso do Sul. Cheiro de malícia. Tropa da W.R. é a grande disputa final. Humberto Júnior. Abriu a porteira, vai embora, José Reis. É a cheiro de malícia, trabalha, Zé. Sai pra cima, a grande disputa final. É show do Gutiano, o prog pode pegar. José Reis, Antônio, filho. Cheiro de malícia, é da tropa W.R. E o trabalho dele foi perfeito durante oito segundos. Sorteou uma boa ponta e mostrou toda a competência e qualidade. Que ele sabe que tá na final do maior rodeio cutiano do país. Isso é Colorado. Somente Colorado supera Colorado. Fantasia. Fantasia. Fantasia, a tropa do Nilfão. É a tropa de Tito Cardoso, de Aparecida do Tabuado. Humberto Júnior. Moreninha, cor de mel. Segura o presidente Marcelo Ciquiê. Capelo, Zé, o Danado Company na porteira. Junto com Humberto Júnior. Abriu a porteira, se crede, vai embora. É a fantasia. Conta, Saguir pega de novo, traz pra cima. Sabada de lenta, mas chega cantociado. Pode, pode, pega. O Santos, Luiz Fernando Anastácio. Fantasia do Tito Cardoso. Olha, Colorado, tá aí um menino que veio quieto, comendo pelas beiradas. E veio pra final, mostrando a competência, o trabalho perfeito de fora. A fantasia exige a peiteira dele, que ele é sóbrio cutiano. Olha, porque ele não sobe na rede, ó. Ali é muita pressão do cavalo, exigindo na rede. Ainda tem que espolear, mostrar toda a competência. Tem que essa montaria, ó, nosso grande parceiro, o Silmar Colombo. O rei de dinheiro, tá tudo no ponto, Colombo, é, hein? Aguardando, Lota. Alô, Jodim, alô, Marcão, Amundi, alô, Jerobim, Doutor Dico. De 15 a 25 de agosto, tem o Barretão. 20 motos, 4 autos, uma vez, uma caminhonete. É de outra, Araguaia, é genética da WR. Abriu a porteira, Alizinho, na Araguaia, empina com ele, agarrou. Barretão, tem o pneu, vaiari, 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 vaiari. Pode, pode, pega. Ari, empiou a mesa Júnior. Araguaia da WR. Roberto Júnior, ainda bem que a gente tem câmera pra todo lado, ó. Bem devagar, ó. Parecia um comercial do Zorro, ó. Ó o que ela faz, ó o Zóia. Ela empina, joga o Alizinho, e ele tava dentro do breto ainda, ó. E ele sai esfoliando, ó, puxando, ó. Que animal de excelência, 20 anos de trabalho de genética. A WR, parceiro, Roberto Fiziazzi, parceiro aqui da Sociedade Rural de Colorado. E olha, tem uma surpresa grata aí, ó. Ó a saída, ó. Ela levanta, empina, e o Alizinho foi herói, não foi, gente? Quem acha que ele merece uma salva de pala nesse pulo aí? Santo Antônio do Pau Lascado. Deus me livre. Aguardando os números. E ele vem carregado ali, que ele bateu, ó. É, falo a Jaques. A Jaques. A Jaques da Copa 90, Tropa do Paneiro. Discuta a moda aí, Super Color. A disputa final, 45 anos de tradição, de história, do maior putiano do nosso país. A grande final em Colorado, ele tá no relógio, Juntando o bloco espanhol. Abriu a porteira, vai embora o Paulo Henrique Maez, do Alarques, vai espanhol. Traz pra cima, trabalha espanhol. Ele levanta, morre. Sim! O Alizinho não deveria seguir lá. Com a terra, a Prasília, com a bola. Paulo Henrique Maez, do espanhol. Levando a Jaques da Copa 90. Subiu no arreio, viu a viola em caco, mas mostrou a competência de um dos grandes talentos da modalidade cutiano. Ó, tá dizendo uma vez que ele ali, ó, bora. Vai subindo, vai falar, ah, ah. Eu tô em cima, firme, com a esquerda, na peiteira, cadenciando um mundo pro outro. E a galera focada na grande disputa final. É você, Júlsa! É você, Júlsa! Antônio Juscelino da Costa! É o Júlsa de D.E.T. Zafira, tropa TJ! É, e a Zafira tá brava. Afinal de contas, agora, os três, vai lá. Abriu a porteira, limpina a Zafira, vai Juscelino! É a Zafira, é o encontro de gigantes, vai Júlsa! Júlsa, rodando na mão! É show, pode, pode pegar! Antônio Juscelino! Ele joga o Eldorado Company! O Arrojado Júlsa! É a Zafira da tropa TJ! Rapaz, bem devagar aí na técnica, ó. Ela já sai empinando, E tudo que o cowboy não quer fazer no cutiama é ficar em pé no estrivo, ó. E vê como ela vai obrigar ele a fazer isso. Ele tá espureando, desesperado, pra trazer o joelho pra trás. E ela sente isso. E agora, ela faz ele empinar e fica em pé no estrivo. Olha como é que ele consegue voltar, ó. É a leveza, o equilíbrio que ele tem. Numa briga duríssima, as garotas estão fazendo os boiadeiros suais. Olha a saída dela! Primeiramente, só tenho a agradecer mais uma final. E todos os pessoal que torcem por mim, por nosso esporte, que é o cutiama. Tá de parabéns a comissão por contratar o que é de melhor que tem dentro do rodeio brasileiro. Isso pra nós não tem valor. Só temos a ganhar elogio. E por isso que a gente dá o máximo possível pra esse povo que tá nos assistindo. Somente Colorado? Supera Colorado! Valeu, Juscelino! Levantou. Levou. Araguaia, vai pingo! Deita pra trás, vai pra cima! Arraguaia do Zé Ricardo Mazeto! Que velocidade e quanto pula Quando o Humberto Júnior falou Deita pra trás que ele viu O animal pulando nessa pressão Se o goiardinho não achar um jeito Deitar o corpo pra trás Ele não consegue dominar A última da final de 45 anos De história de Colorado Em 2020 De 13 a 22 de março Arena dos sonhos Pablo Bertolini Vai vencer tesouro Era Goiânia Do Tito Cardoso Abriu a porteira Vai embora Pablo Luiz Bertolini Na feira Goiânia na penteira Vai para o volta Pablo Reposicionou É o vencedor É o vencedor Era Luiz Olha o medo de joelhos Ele agradece a Deus Eu tenho certeza Que o senhor Nelson Bertolini Lá na Estância Silencial Testejou com ele Por quê? Foi uma das ervas mais difíceis Subindo, crescendo a peiteira Mostrando todo estilo Toda competência De um dos maiores nomes Da modalidade cutiano E que Rodem Carvalho sonhece Parabéns e aberto Só em particularidade O bom que a gente sabe O Pablo Contou nessa final Com o coração partido Nesse momento em Minas Gerais O Beto Está sendo ordenado Dois primos dele Um primo de 30 anos E uma premia de 50 anos Ele chorando hoje O João Baner Henrique Vão ter que buscar força em Deus E só Deus a força Ele podia E ir embora Do Donado Romero Mas sabe Perdeu o pai Há cerca de 4 meses Que foi um cantante companheiros Mas Deus dá O fardo Do tamanho Que a gente aguenta carregar Parabéns Ao campeão de Colorado 90 pontos 25 Aí É Rosenta Parabéns Parabéns A vida do campeão é dura É todo dia Que vai trabalhar Arriscar a vida Mas perdeu o pai Recentemente Hoje É sem felicidade Dentro da família E você Se torna o grande Campeão do maior Rodempo Cavalos No Brasil Era campeão De Marrentos Mas venceu Colonado É diferente Não é? Parabéns Tesouro Primeiramente Quero agradecer a Deus Nossa Senhora Que está em cima De O que tem Com o Pedro De boa De Cavalos Torcendo pra mim Aquele cara lá Henrique Borraz Esse cara O velho de Cavalos Estava No baixo Chamou ele Mas é O Rodrigo Pedro Rosa Tiquinho Batamiro Batata Os maiores Na época Fazer a Tior Parte do Tio Nosso Não é porque Ele deixou Mas mora Também no meu coração Tem cara Com o Flore Rodempo Cavalos Acreditou De mim Desses moleques Que está aí Eu que sei Meu pai Hoje Bom dia Muito difícil Pra mim Minha noite Minha mãe Me liga Com o primo Meu Trinta anos Se uma noite Forse forcado Cinco horas Da manhã Minha mãe Retorna Me liga de novo Priminha Minha Quando faleceu A família Nossa Toda me Juntou hoje Eu tenho certeza Que eu tenho Respeito ao Marcelinho Se eu leio Muito dinheiro Não é tudo Na vida Mas o respeito Carinho Todos vocês Que estão combinados Sinto o abraço Dessa família Aqui Família do Colorado Uma salva de palmas Ao grande campeão Pablo Luiz Bertoli Vencido Vencido A CIDADE NO BRASIL